É isso. Tem certeza que vale a pena mandar aqui, né? Vamos tentar a faquinha, porra. Nossa meta é a faca. Regar o saldo aqui, né? Recarregue o saldo, é isso. Olha aí, 90 dólares. Mostra o cupom que você usou aí. Mostra o cupom ali. Cupom mago, 40% de bolo. Cupom mago, 40% de bolo. Depois tem 60, tem 90. Quanto mais barata a faca, mais chance de pegar ela, entendeu? Escolhe uma que você acha legal. A mais baratinha, que a mais baratinha que eu usuraria é essa urso. Então dá, Alice. Essa que você quer, seria insano tu pegar ela, hein, velho. Puta que pariu. Quanto que dá? Dinheiro todo dá 11%. É isso que eu tô falando, pô. Você tá querendo transformar 90 em 500. Vai ser difícil. Vamos ver essa daqui, que é fade, mas não é a fade. Vamos ver essa. Eu acho a marble fade mais bonita que a fade. Quanto que daria tudo? Ó, já deu 18. Mas você vai dar ali uma vez, uma paulada? Não, eu vou ficar de um em um. Tem que acreditar, é isso mesmo, Adrino. Tem que acreditar naquela lá, será? Eu acho que... Tem que ir na mesma, aquele de 1% aqui, tem que ir na mesma? Não, dá pra ficar mudando, pô. Mas tu não precisa nem colocar 1%. Dá pra tu colocar menos ainda. Colocar tipo 0.5. Nossa, mas 0.5, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Meu Deus do céu. Nossa, puta que pariu. 5.5% de pegada. Não, não. Eu gastei a minha chance. Vamos continuar nessa daqui ou a gente tá risca já a grande? Mano, tu vai pegar o que você quer, Lins. É essa que você quer? É essa aí que eu quero. Então vai indo de pouquinho em pouquinho e ver se vai dar bom, pô. Bem Deus. Eu confio porque eu tô usando o compom bom e eu tenho sorte agora que minha conta não é mais zicada. Ai, sem Deus, mano. Mano, eu gostaria demais se o Lins ganhar. Eu gostaria, eu gostaria muito, eu gostaria. Pariu, seria do caralho. Quanto que você arrisca agora, Saulo? Coloca 6 Dolins. 6 e 14, 0,8%. Não pegou. Gamer, agora é a sua cal. Mas não mete o louco não, Gamer. Mano, a minha cal não falha nunca 1.20%. Manda 28 que ela tá garantida, não tem erro. Olha lá, olha lá, toma. Ah, meu Deus. Meu Deus. Lins, você confia numa loucura? Bala. 2.3. 2.3%? É. Vai, Sauloirinha. Tá lá, tá lá, tá na conta, tá na conta, tá na conta, tá na conta. Porra! Puta que pariu! Caralho! Porra! Puta que pariu, mano. Meu Deus! Deixa eu ver a cara de Lins comemorando. Olha a Lins aqui, olha a Lins. Confia no CS Cigonete, já tem, Lins. É o cupomago Tá lá, Lins É o que você queria, porra Aí, aceitar, já chegou, já chegou Aceita, 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 aceita Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Tá lá, porra Mano, agora eu vou procurar aqui pra ver Quantos por cento fade é essa faca do Lins, guys Vamos ver Caralho, Lins, a sua faca veio minimal wear Porém ela veio com float 0.070 0.02 0.69 É factory new, é uma factory new, porra Ela veio no muro, em cima do muro Pra factory new É, é uma factory new 80% fade ela veio, Lins Isso é bom? Muito Não, veio pouco fade, na verdade Mas o que muda Na real, você quer ela mais pro amarelo Correto? É, então até que tá ok Agora deixa eu ver um bagulho aqui Float Lins, a sua faca é top 1 mundial, mané Não, para com isso Olha na live, caralho Olha na live Ela é a top 1 mundial Nem fudendo Rank 1 Caralho A sua faca é a top 1 mundial Top 1 mundial minimal wear Mas não deixa de ser top 1 É top 1, pô Ou seja, a sua faca fade É a mais próxima De uma factory new Sem no minimal wear Não existe outra no mundo Mais próxima que a sua E por que que tá Estados Unidos No seu, no, do lado da sua foto? Então Seu traiçoeiro Essa aqui foi do Profit, né Olha Equipa ela com a luvinha Com a luvinha que nós ganhou na sua conta aquele dia Fala pra mim, Lins Você sempre teve pé atrás, né Com site de aprimoramento e tal CS GoNet agora Eu nunca apostei em nenhum Só no CS GoNet Aquela vez que eu tirei a Eagle e a M4 Foi que eu botei confiança Eu achava que nunca ia ganhar nada Aí você colocou Você que depositou lá na minha conta Pegou a luva Aí hoje eu falei Cara, você falou assim O site tá dando prêmio pra todo mundo Com baixa porcentagem Aí eu falei Rapaz, eu vou depositar E eu quero a minha luva A minha faca fade Como tamo com a top 1 Tá brincando, né Tá brincando, né Tá linda, hein Tá linda, hein Olha, olha Olha o bicho piruleto Tá brincando, né Tá brincando, né Olha o bicho piruleto Tá pouco feliz o menino, né Agora vai ficar girando Essa porra infinita Caralho, é bonito, hein Muda o nome dela, Lins Pode comprar e pode meter ele Isso aí Tá lá Hashtag um float Fala da faquinha de laidos Olha a mensagem do menino no chat Fiz 0.15 centavos virar 70 Numa faquinha com cupom do saulão Agora há pouco Demorei a acreditar Eu tô falando CSGonete tá distribuindo Mano, eu quero ver A live do Lins A hora que ele ganhou A faca, velho Não, não precisa Não precisa Tava F, tava F Tava F, tava F Vamos lá, vamos lá Ele clicou Ficou pouco feliz o menino Falaram que você clicou o legal, Lins Tá dada a dica, hein Cupom mago 40% de bônus O Lins depositou A gente mostrou o Lins depositando E ganhando uma faca Top 1 mundial Tem que respeitar Mamco mago pelaicka Mulo Cato Mulo 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 Mulo